Ei, Kaizen, melhora constante, hoje melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje E aí, vem, 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 vem Mais perto E aí, vem, vem, vem E aí, vem, vem E aí, vem E aí, vem E aí, vem, vem, vem E aí, vem, vem Vá, vem, vem E aí Tchau, tchau, tchau.